Mano, eu sou criador de Creepers elétricos agora, olha ali, vou fazer uma família de Creepers elétricos, ficou muito legal Pessoal, vocês estão gostando da série? Deixa o like aqui, beleza? Deixa o like no início do vídeo Vamos tentar pegar 20 mil likes também aqui, igual eu falei, se o vídeo bater 20 mil likes hoje, mano, sai outro vídeo hoje mesmo Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal da nossa série O Herói Lendário E galera, olha que bonitinho, olha que bonitinho, olha que bonitinho, um porquinho alado galera, pequenininho Tinha uma vaquinha aqui, olha lá, cadê a vaquinha? Olha a vaquinha aqui, olha que bonitinho, olha que bonitinho Um porquinho galera, pequenininho, vocês não vão ver nada mais bonito do que essa imagenzinha aí, do porquinho bebê, mano Um porquinho bebê, mano, cadê ele? Olha aqui, cadê ele aqui, olha galera, olha que bonitinho Vem cá porquinho, vou tirar a pó dele, vou tirar a pó dele Ele não quer me ver galera Porquinho olha pra mim, aí que bonitinho, que bonitinho um porquinho alado velho Olha a vaquinha alada aqui também, muito bonitinho Deixa eu botar aqui minha mão pra aparecer de novo, tirei um monte de print, porque nós é bom, mas não é bombom Eita caraca, sai porco, esses porcos não podem ver nada galera, eles não podem ver nada, tá ligado? Eles não podem ver nada, quer sair correndo Pessoal, o que nós vamos fazer hoje, no vídeo de hoje? Hoje nós vamos lá, em cima, na casa da Valkyria, beleza? Vamos matar nove Valkyrias e a Valkyria Rainha Eu não me recordo se são nove Valkyrias ou se são sete Valkyrias Nós vamos... Sai daqui baleião, que eu te passo o passo do seu herói Vem cá pra tu ver, vem cá pra tu ver se eu não passo o seu herói Tá baleia assassina, mentira galera, mentira Vamos equipar aqui nossa armadura Nossa armadura tá perigosa galera Ela tá perigosa, se liga aqui, olha como é que a gente tá Galera, eu vou colocar aqui um escudo, ele é muito, 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 muito roubado Olha só, esse escudo aqui é um escudo de repulsão Olha, repara aqui no Venom Ficamos com a aurazinha em volta da gente Imagina, se uma moa joga um dardo na gente O dardo bate na gente e volta pra moa e ela morre com o seu próprio dardo, velho Isso aí é brabo, isso aí é brabo, é brabo, gostei, 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 gostei Bom, aqui tá o nosso fazendinho Nós vamos ter que fazer uma casa por aqui galera E vamos ter que aumentar também o nosso curral Porque cara, que porquinho bonitinho Ah, que bonitinho Vamos lá pro templo da Valkyria Deixa eu matar Toma Isso aqui é comida de moa Ah galera, deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Em live, isso aqui foi pego em live Estamos aqui cheio de ovo de moa também Isso é bom mostrar, por favor, foi bom ter lembrado Eu posso mostrar pra vocês Olha só a nossa mochilinha galera Olha aqui, nós temos 3 ovos azul, 2 ovos pretos, 1 ovo laranja e 1 ovo branco E temos 13 comidinhas de moa Nós vamos ter que fazer uma incubadora, beleza? Pra que incubadora, Venom? Pra gente poder fazer, chocar Pra gente poder chocar os ovos da moa Entenderam, entenderam? Então vamos dar uma voltinha pra ali Vamos chegar lá rapidamente, rápido E vamos passar o seu nó na Valkyria E lembre-se galera Do desafio do vídeo anterior do herói lendário, tá? Se o vídeo anterior do herói lendário bater 50 mil likes A gente vai quebrar esse templo todinho da Valkyria aqui Na picaretada, mano Imagina destruir esse templo da Valkyria todinho na picareta Vambora galera Aprende, aprende que eu não duro sempre Vim 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 Ó, 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 ó Ah, moleque Cê tá bem? Sou muito parkureiro, meu irmão Cadê o Feromonas? Cadê o Feromonas? Feromonas? Estamos tomando conta do mestre do parkur do Feromonas Vai ver o nóis, né? Perigoso Vamos entrar aqui galera E vamos então Vamos à procura das Valkyrias Pra gente passar o Serol, galera Sai 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 maldito Vai ter um monte de Vai ter um monte de De baús desses aqui galera Vou botar a espada flamejante aqui, mano Que eu vou passando o Serol E vou comendo E vou me defendendo Mano, porque aqui vai ser bravo Vou dar uma olhada por aqui Nós vamos andar Tem vários andares Isso aqui é tipo um labirinto E a gente vai tentar encontrar As Valkyrias por aqui, mano Vendo Bang 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 Vai ficar esperto Ó a Valkyria aqui Achamos uma, galera Vou tampar na porrada Quero lutar comigo? Quero Quero lutar contigo Quero lutar contigo Vem Então vem então Então vem pro fight então Vem pro fight então Ela tem 50 de vida, galera A mestre dela Ó, pegamos um cadeado A mestre dela Tem 500 Primeira Valkyria eliminada Vamos começar a subir Elas brotam do nada A gente tá aqui andando Pelo... Ó, outra aqui galera Vamos passar a porrada Vem cá Vem cá então, Valkyria Vem cá, vamos ficar esperto Eita, caraca Essa aqui, elas vêm pro fight, ó Dois medalhões Outra Pera aí, deixa eu comer primeiro Deixa eu comer primeiro Calma aí, vocês que tão querendo Tão querendo demais, né Que espada é essa, Vendo? Como é que faz essa espada? Essa espada aqui não se faz Essa espada aqui, galera Sai! Essa espada aqui é uma espada flamejante Ela taca fogo nos mobs, beleza? E nós pegamos Destruindo aquele olho Tá ligado o olho que tudo vê? Pra quem não sabe Eu gravo esses vídeos aqui em live Beleza? Sempre que eu jogo no mapa A gente tá em live Então eu fiz quatro Três ou quatro olhos daquele mestrão E a gente foi pegando Um monte de item bons Inclusive, essa proteção Foi fazendo aquele mestrão A proteção da capa Mano, uma zarabatana Uma zarabatana Agora, agora, mano Essa zarabatana aqui dourada, galera Ela cospe as flechinhas douradas Beleza, ó O Golden Dard A gente quiser cuspir Essa flechinha aqui azul Precisamos encontrar uma zarabatana Com a pontinha azul, ó lá Veja novas receitas no livro Entendeu? Dá pra gente fazer também um... Um balde envenenado O balde envenenado Serve pra fazer essas poções aqui Caraca, isso aqui tá forte Ih, vou morrer Ih, vou morrer Ui, vou morrer Uh, 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 uh Já estamos com quatro, galera Ó, outra aqui Não, espera a minha vida Eu vou te matar agora Com a tua própria lança Olha só, galera Olha lá, ó De longe, ó Olha lá, ó Tirou bastante vida dela Estamos com cinco medalhões Ela tem cinquenta de vida Quando ela veio pra aqui agora encontrar com a gente Ela estava com vinte de vida Ou seja, tirou trinta Tirou trinta de vida da Valkyrie Ou seja, essa staffzinha aqui Essa varinha mágica aqui Que cospe gelo É muito boa E eu acho que ela é da Valkyrie também Não Cloud staff é... Varinha de gelo Varinha de gelo Opa, ó Tem duas, galera Tem duas Eu tô com medo de enfrentar as duas de uma vez só É Ó, elas tem cinquenta de vida Lembre-se disso Cinco Seis Sete Oito Oito burduadinhas Dá pra levar ela, galera Estamos com seis Aqui ela toma dano duplo, ó Porque aqui ela toma o dano do gelo que vai E toma o dano que a gente tá batendo nela Isso aqui preto que tá passando, galera É a nuvem São as nuvens aqui do Aether Tá ligado? Ó a outra aqui, galera Já estamos com sete Vamos pegar nove medalhão Pra garantir Nove ou dez A gente pega nove ou dez E vamos lá pra rainha das Valkyries, mano Vamos pra rainha das Valkyries, ó Oito Pegamos mais duas Mano, eu sabia que isso aqui era Eu sabia que isso aqui ia ser um baúzinho desse, velho Mano, eu abri Vai descargo de consciência Agora eu vou morrer Sai, Curisco Sai Me pegou na trairagem A Valkyria me pegou na trairagem, velho Sai daí, opa Você tá maluco Caraca, eu tava batendo nesse aqui, velho Eu nem tava batendo nela Ela veio na trairagem Bom, falta um Uma apenas, galera Eu vou pegar dez Eu vou pegar dez medalhão Cara, que pelo menos a gente sabe que não vai ter erro Vamos chegar lá na rainha Valkyria E vamos cair na burduada Você será a próxima vítima agora Beleza? E eu vou te passar o cerol Com essa picareta aqui Só pra tu ver que eu sou brabo Bora Vou matar a picareta, galera Vou passar o cerol com a picareta Só pra ela ficar esperta Pode não Pode não, cupade Dez medalhões, galera Vamos encontrar a Valkyrie rainha, galera Galera, vamos começar a descer aqui Pra encontrar a rainha Valkyria Que nós é bom, mas não é bombom Achamos? Quem é você, dona rainha Valkyria? Olha aí, olha aí O tamanhozão dela Olha que bonitinha, galera É a rainha Valkyria É bonita, mano Olha aí Com a sua roupa toda alada Tá ligado? A roupa alada dela Com asinha que ela voa Olha aqui, galera Olha aqui Olha aí, olha aí Olha aí que bonitinho Olha que bonitinho Pessoal Vocês estão gostando da série? Deixa o like aqui Beleza? Deixa o like no início do vídeo Vamos tentar pegar 20 mil likes também aqui Igual eu falei Se o vídeo bater 20 mil likes hoje, mano Sai outro vídeo hoje mesmo Se não bater 20 mil likes em uma semana A gente coloca de uma em uma semana Então deixa o seu like aí, galera Pra ajudar E vambora Galera Chegou a hora Da gente enfrentar Essa Valkyria A rainha da Valkyria Ela tem 500 de vida Beleza? E ela vai ficar voando Pra lá e pra cá Daqui pra lá De lá pra cá Vai ser uma coisa difícil De derrotá-la, mano Toma Deu medalhão Bora Bora, galera Entreguei o medalhão pra ela Falei que queria que o pau quebrasse O pau vai cantar, meu irmão O pau vai cantar O pau vai cantar, rapaz Que a Valkyria chora E o Renoni não vê Sai fora, Valkyria Mano, a porrada dela é muito forte, galera A pancada dela é forte demais Isso aqui não tá adiantando O gelinho que tá atacando nela Tá adiantando pouco É bom que mantém ela longe da gente Mas não é... Não é... Nossa, como tá resolvendo Tá não Não tá não Tá resolvendo O que tá salvando a gente De não tomar tanto dano É armadura De resto, ó Mano, aqui, mas aqui Mas é brabo, mano Mas é invocado Quero ouvir tu falar isso, vendo? Lá no Rei do Sol Tem não Tem meu irmão Caralho Desculpa, galera Essa espada dela, galera Essa espada dela, galera É muito ladrona É muito robona, mano É muito, muito Mano, será que eu vou matar a Valkyria A primeira vez que eu enfrentar ela? Será que ela sobe aqui? Ela subiu de fundo Ah, boba! Tu só vai tomar agora Tu só vai tomar agora Não sobe, né? Ah, boba! Ai, que subiu Não joga fogo aqui, não Não taca fogo aqui, não Eu não tenho fogo Tu vai usar fogo Por quê? Eu não tô te tacando fogo A gente podia usar Ó, ela tacando fogo Na parada, galera Ó ela ali, ó Ai, caraca Ui, caraca Agora o pau tá quebrando, galera Agora o pau tá quebrando de quina Ui Quase que eu vou de vala Vai tomar Sai, sai, sai Sai Tá levando, galera Tá levando Vai tomar Vai levar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai, Valquíria Vem em mim Vem em mim, Dodd-Han Caraca, galera Pegamos A espada Da Valquíria Não é nem a espada da Valquíria, galera É a espada de ouro mesmo Deixa eu ver Não é possível que é uma espada de ouro só Não é possível Bom, mas aqui tem A chave de prata, galera Naquele boss do olho Era uma chave de bronze Vocês se recordam? Era uma chavezinha de bronze Aqui é uma chave de prata Que serve pra quê, vendo? Serve pra pegar um baú Que tá escondido aqui O pessoal ficaria embaixo do trono dela Vamos fazer o teste agora E vamos ver o que que veio daqui Botei a chave Galera Essa armadura aqui da Valquíria É a melhor armadura que tem no jogo Olha, temos aqui a luva de Netuno A calça de Netuno também E uma pá da Valquíria Isso aqui a gente serve pra comer, galera E temos aqui uma espada de luz Vou demonstrar pra vocês como é que funciona Só dá pra quebrar o templo da Valquíria, galera Quando a gente consegue derrotar a Valquíria rainha Tá ligado? Não daria pra quebrar ele Só daria pra quebrar esses pilares aqui Ou seja Então aquele desafio do vídeo anterior Bater 50 mil likes Se bater 50 mil likes Dá pra gente detonar esse templo da Valquíria aqui Na burduada, meu irmão Pessoal, vamos fazer o teste com essa espada aqui embaixo Vamos ver se a gente encontra alguma moa Ou então aquele baleão ali mesmo Pode ser o baleão Ah, o baleão Ela sempre desaparece, velho Vai sair um Creeper aqui de dentro desse redemoinho Creeper! Oh, man! Ali, ó Creeper elétrico, galera Creeper elétrico Por quê? Porque essa espada aqui, galera Ela é de raios Então a gente consegue agora A gente consegue fazer Creepers elétricos infinitamente Pra que que a gente quer um Creeper elétrico? Não faço ideia Pra que, galera? Quem souber Escreve nos comentários Pra que que nós queremos um Creeper elétrico? Mano, eu vou voltar lá na Terra Só pra gente transformar um Creeper elétrico Só de raios Mano, eu sou criador de Creepers elétricos agora Olha ali Vou fazer uma família de Creeper elétricos Ai, meu Deus, galera Fizemos um Creeper elétrico E o Creeper elétrico Qual a diferença dele? Pro Creeper normal Creeper elétrico, galera Ele... A explosão dele É muito mais forte Do que dos Creepers normais Eu vou deixar ele explodir perto de mim Pra vocês verem o rombo Que vai ficar aqui Olha esse buraco Olha esse buraco Meu amigo Charlie Johnson Caraca, galera Olha isso Olha o que que um Creeper elétrico faz Tá vendo? Então, com isso O nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Ha, 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 ha